O corpo foi encontrado dentro do Rio Doce, a uns 10 quilômetros de Valadares, perto do distrito de Baguari. A perícia foi acionada e encontrou várias tatuagens na vítima, que a princípio estava sem identificação. O que a PM conseguiu identificar no local é que se tratava de um homem e que teria sinais de violência no corpo. Ele foi recolhido e levado para o IML de Valadares. Os familiares de um rapaz desaparecido ficaram sabendo da notícia e foram ao Instituto Médico Legal fazer o reconhecimento. Foi constatado que se tratava de Wendel Rodrigues Farias, de 38 anos. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas da morte.